Por sua vez, no evento, estava também o ministro agora da Justiça, Lewandowski, que era ex-ministro do Supremo até outro dia. Pois o ministro Lewandowski foi um voto super importante para garantir a validade das provas na Operação Spoofing. Quem não lembra, foi a operação de hackeamento de procuradores e do ex-juiz Moro, que levou a anulação de várias penas, porque haveria um contato muito próximo entre os juízes e os procuradores. E o próprio ministro do Supremo, na época Lewandowski, tomou decisões em que suspendia procedimentos da CGU contra a JBS. Pois, duas semanas após sair do Supremo, ele foi prestar consultoria, prestar serviço, ser contratado por quem? Pela JBS. E agora sai da JBS e assume o Ministério da Justiça de Lula. Democracia inabalada. Ele já recebeu, pelo parecer, segundo a matéria da Globo, e o coach antecipou aqui na nossa conversa, antes de entrar no ar, 800 mil reais por um parecer.